O câncer é uma das doenças que mais faz vítimas em todo o mundo. Muitos dos pacientes diagnosticados com a doença não têm acesso a um tratamento adequado. Por isso, a Rede Feminina de Combate ao Câncer promove uma campanha em busca dos direitos de quem é vítima dessa realidade. Há quase dois anos, o Gabriel faz tratamento para curar um câncer no sangue. Assim que descobriu a leucemia que vitimou o garoto, a Carmeni passou a lutar pela vida do filho. Muito difícil, mas em primeiro lugar a gente busca a fé em Deus e os cuidados necessários. Porque eu acho que o tratamento não é só o hospital, não é só a médica. É a família em casa, o acompanhamento, o amor também faz muita parte. Apesar do sofrimento, o Gabriel enfrenta bem as sessões de quimioterapia. Já consegue interagir e brincar com as outras crianças, também vítimas de câncer. E que, assim como ele, recebem o apoio do Lar de Maria. Tem reagido bem ao tratamento, sem nenhuma febre, nem dor, graças a Deus. Em fevereiro deste ano, o Instituto Nacional de Câncer divulgou dados que apontam 7 mil novos casos de câncer no Piauí em 2018 e em 2019. Essa é uma doença que exige urgência no tratamento. Mas nem sempre os pacientes encontram nos hospitais as condições necessárias para tentar a cura. Pensando nisso, a Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer promove pela primeira vez a campanha Preciso Viver. Que tem como objetivo garantir que todos os pacientes oncológicos tenham acesso a um tratamento de saúde humanizado e no prazo máximo de 60 dias. Como determina a lei de número 12.732, sancionada em 2012 pela então presidente Dilma Rousseff. Segundo a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer no Piauí, a defasagem da tabela do Sistema Único de Saúde é um dos fatores que comprometem o atendimento eficaz nos hospitais. A tabela do SUS não sofre reajuste há mais de oito anos, então ela precisa ser reajustada tanto financeiramente quanto em termos de procedimento. A gente até sabe que há uma boa vontade nesse sentido, mas a gente precisa que essa boa vontade seja mais efetiva, seja mais rápida, mais eficaz para a oncologia. A campanha é como um grito de socorro para que famílias como a do Gabriel não percam a esperança da tão necessária cura. Tenho esperança sim.